Oi pessoal, bem-vindos ao Opsync.au Patenteado em 1961, o Bromazepam tem as marcas Bromoxon, Fluxstar, Lexotan, Lezepam e Somálio Ele é um benzo diazepínico de ação intermediária Ele modula a atividade do receptor GABA do tipo A, aumentando a frequência de abertura dos canais de cloro Potencializando o efeito inibitório do sistema nervoso central É comumente indicado para ansiedade, pânico, transtorno de ansiedade social, insônia e agitação Tem um pico de concentração de 1 a 2 horas, ligação proteica de 70%, meia-vida de 8 a 19 horas Bios disponibilidade de 84% e age em citocromo 3 a 4 Inicia-se com 1.5mg, dose máxima de 18mg ao dia Pode causar sono, dificuldade de atenção e concentração E é contraindicado para a hipersensibilidade, DPOC, miastenia grave, insuficiência hepática e apneia do sono